Vou espalhar o meu sorriso em cada canto da cidade E viver de bem comigo, me embriagar da minha felicidade Vou vestir a melhor roupa, sem me esconder atrás de maquiagem E sair sem rumo e sem dom, afrontar o medo com a dona coragem O que é só pra mim, não é pra você, por todo lugar já se pode ver É o meu sorriso, não é convite, eu não vou ser triste Só por dizer que ainda tenho medo, porque já era Não é mais aquela a se esconder do que paralisa Em mim oprime, não trabalho mágico, sem eu sofrer Se meu ser é outro, meu ser é livre, meu ser sou eu, não deixou de ser Já desci ladeira, subi o tom, pega a visão do que eu vou dizer Passada é memória, só conta história, se foi vitória eu pode esquecer Do que encontraria a melodia, minha alegria Eu me encontrei 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 Em mim achei a verdade Que tanto busquei por aí Desfiz conceitos pras minhas metades Hoje só tenho o que me faz sorrir Sou mais uma flor que plantou amor e que me moldou Foi o que eu passei, não é de onde eu vim Foi o que eu senti, tudo o que aprendi Vida é que é sencinha Rebeu no consom, cultivo o que é bom Sério, minha ferida Aproveito o dom Aprendi a andar passo a passo E correr se for necessário Entender o que me limita Entender o que deu errado Quando acontecer me refaço E no meu compasso Desfaço o laço Eu não me escondo Eu não me desgasto Eu não me desgasto mais Em mim achei a verdade Que tanto busquei por aí Desfiz conceitos pras minhas metades Hoje só tenho o que me faz sorrir Em mim achei a verdade Que tanto busquei por aí Desfiz conceitos pras minhas metades Hoje só tenho o que me faz sorrir Que tanto busquei por aí Que tanto busquei por aí Música 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 Música